Tudo bom, amiguinho? Aqui, ó, o Hit Colossal, família. Os Killers sofreram um buff absurdo. Eles têm um cooldown menor agora de Hit. Ele bate no cara e volta mais rápido. O cara ganha um sprint menor. O cara não consegue ir pra muito longe do Killer. O Killer consegue quebrar a palha de mais rápido. O Killer consegue chutar o Gen mais rápido. O Gen volta 2% assim que ele chuta todas as vezes. Mano, o Ob Heavy olhou pro Killer e falou Tá na hora de melhorar essa Pemba e é isso que aconteceu, mano. Dessa vez eu escolhi o Wraith, certo? Nosso Killerzinho M1. E por que eu escolhi o Wraith? Porque, mano, por exemplo, a Nurse. Esses buffs aí não interferem em nada nela, né? A Nurse não faz muita diferença. Porém, em Killer como o Wraith, mano, essa mudança foi absurda e eu decidi, então, melhorar a melhora. Como assim vocês vão entender, né? Eu escolhi essa build. Essa build tá simplesmente uma delícia de se usar. O bagulhinho tá lindo, mano. Eu usei basicamente perks que bufam a bufada do Killer. O Killer agora quebra a palha de mais rápido. Eu botei um perk que faz quebrar a palha de mais rápido. O Killer volta do hit mais rápido. Eu botei um perk que faz o hit voltar mais rápido. Então, mano, vocês vão apreciar agora três gameplays satisfatórios, onde os survivors simplesmente desistiam da partida. Tomavam uma endgame. Os caras tinham essa build de tanque, né? Eu já trouxe pra vocês aqui build de tanque. Vou trazer ainda mais uma buildzinha de tanque pra vocês, mano. Você já não trouxe, né? Esse videozinho que eu tomo 16 mil hits no Caio. Então, essa build é um counter da build de tanque, velho. E pra melhorar ainda mais, eu botei dois addons bem interessantes pro Wraith, família. Esse aqui é o Shadow Dance Bloody. Basicamente, quando eu tô invisível, eu quebro palha de chuto paredes, pulo janelas 60% mais rápido. Pensa nesse buff agora, que eu quebro já mais rápido naturalmente com o nosso Brutal Strength, que quebra palha de chuta gerador mais rápido, 20% mais rápido, aumenta em 20% essa velocidade. Imagina o invisível com esse addon aí, meu irmão. Tadá! Quebrou! Tadá! Pulou janela! Tadá! Chutou gerador! Mano do céu, o bagulhinho é incrível, velho. E vamos aqui com o Windstorm Bloody, que basicamente eu fico 9% mais rápido quando eu tô na invisibilidade do Wraith, pra deixar o bichinho mais supersônico ainda, velho. Então, o nosso intuito é esse. Eu trouxe três partidas aí pra vocês. Todas elas os caras quitaram, mano. Pelo menos um cara quitou dentro dessas três partidas, porque o pessoal desistia. Tá muito satisfatório de jogar e de assistir gameplay de Killer agora, mano. Essa aí vai ser uma bela de uma demonstração de como vai ser um Killer M1 após esse patch, essa modificação, né? Essa atualização. E eu digo pra vocês que eu não vejo a hora dessa TT chegar no jogo, mano. Deve chegar dia 20 de julho, 21, por aí, velho. Eu sou o SouzaSou e bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mano, olha isso aqui, família. Olha isso aqui. Minha nossa senhora, velho. Isso aqui é uma beldade, família. Isso aqui vai ser lindo de se ver. Olha que coisa maravilhosa, mano. Meu Deus do céu, cara. Não tem como ser muito rápido, mano. Isso é muito satisfatório, velho. Você tá maluco. Cadê esses caras, mano? Até então tem ninguém. Ainda botando um Shadowborn pra deixar mais lindo ainda, ó. Quebra essa pemba toda. Já tem gente ali em cima, já. Eles nasceram aqui, velho. Ok, mano. Já vão vir neles aqui já, velho. Não sei se eles vão esperar que eu já vou estar aqui, mas acho que eles me viram, se pá. Não, não viram, bô. Prende ela pra lá que ela não tem a janela. Beleza? Aqui já vai o primeiro Hitzola. Vambora, velho. Já vou ligar aqui de novo. Vamos ver se ela vai querer ir pra janela. Ela vai, ela vai. A gente já... Ó, ó. Ih. Ih! Não conseguiu pular. Ah, eu gostei demais, velho. Peguei de maluco. Peguei não. Pô, tô brincando contigo, Feng. Ah, Fengzinho, eu vou em você. Eu vou em você. Tá maluco? Tá maluco? Eu vou em você. Eu vou perder minhas stacks nela. Mas tudo bem, velho. Tudo bem a vida. Pula essa pamba aqui. Eu vou ter que vir nessa mina mesmo porque ela ia salvar a mina. Vamos bater aqui, ó. Antes de tudo é de hard dela, que eu sei que o pessoal tá usando DH muito aqui. Por mais que ela esteja nervado, o pessoal tá querendo usar bastante. Então já derruba essa mina aqui, velho. Vambora, vambora. E se der tempo... Não, não. Já vamos curar a Elog lá. Não tem jeito. Vamos deixar o gancho na obsessão já porque eu não vou nessa mina nem ferrando, tá ligado? Ok, olha. Quebra o bagulhinho. Ué? Ela vai pular? Não vai, eu acho. Não, acho que ela consegue. Não, não consegue pular. Cometeu o mesmo erro. E aqui é lau. Vambora, velho. Agora vamos estacar nosso save the best, mano. Vamos estacar essa pamba, velho. Delicinha, mano. Vamos... Faz essa gameplay muito satisfatória, velho. Já consegui um segundo ganchinho aqui já. Agora a gente não pode, em hipótese alguma, ir nessa fang, tá? Ela tá tentando pular do gancho por algum motivo. O cara já veio aqui pro save dessa mina. Ok, velho. Dá-lhe hitzola. Ela deve ter o off the record, né? Vamos pegar aqui. Oxe, não tem, velho. Não tem off... Ah, ela tinha. Só que ela tava se curando. Ela deu muito mole agora, mano. Ela tava se curando, velho. Tudo bom? Olha como é que a gente pula a janela rápido com esse addon, velho. Nossa, toma aí, fiota. E vamos quebrar a parede aqui normal, ó. Mano, já é muito rápido sem estar invisível, mano. Ih, ela quitou, velho. A mina quitou, família. Que isso, velho. Os caras adeiam, mano. Cura, cura tempo. Ó, o dead hard. Ela deu o dead hard, ok. Vamos pegar stack nesses caras, mano. É, o cara quitou, né, velho. PTB, difícil os caras ficarem, mano. Droga, mas dá pra fazer uma partida da hora ainda, velho. Dá uma walkzão aqui. Aqui já é mais um hit nela. Talvez ela quite também. Vamos na casezinha. Olha o quão rápido a gente tá recarregando depois do hit, família. Isso aqui tá absurdo, mano. Ela tem a paliça aqui. Se eu cortar pra cá, ela não pega a paliça a tempo. Nice, aqui é a hitzão. Ih, ela quis me baitar aqui. Já tomou. Eles ficam menos rápidos quando tomou o hit. Então, se o cara quiser brincar e eu me ligar que ele tá brincando depois do hit, já era ainda mais com o save the best, mano. Oito stacks já do bagulho, velho. Você tá maluco, mano. Já curou a elo de lá. Vamos na elo direto, velho. Vou ficar só nessa elo de, mano. Eles tão aqui se curando? Oh, yeah. Nossa, ela esperou, velho. Vamos quebrar normal pra ver? Mano, olha isso. Olha, ela conseguiu se curar. Jogou na esse, velho. Mas a gente tá com o bagulho aqui, ó. Não tem nada que ela possa fazer, mano. Pula. Ela correu pra direita aqui. Oh, yeah. A gente volta rapidão e já conseguiu... Ó, ela vai dar o DH. Deixa ela dar. Vamos bater nela no DH? Olha, ó. Bate nela no DH e não vai adiantar absolutamente nada. Caramba, velho. Ela jogou muito bem aqui, mano. Perdi completamente dela. What the hell? Tendi nada pra jogar. Foi, mano? Deu bom, velho. Mano, olha o quão rápido a gente volta do hit, velho. Você tá maluco, mano. É muito rápido. Eu vou deixar ela no chão pra brincar mais um pouquinho com esses caras, velho. Porque eu acho que ela já morre. Eu não queria ir nela, não. Eu quero ir na Kate, velho. A Kate tá aqui se curando. Já vamos vir nela, vai. Ela tem que dobrar, senão ela morre. Ó, quebra rápido. Ela dá no ch-bag. Dá nem tempo de ch-bag direito, mano. Dá nem tempo de ch-bag, velho. Vambora, vambora. Ela vai usar o DH. Vamos deixar ela usar o DH dela? Vamos deixar, vai. Dá o DH aí. Pronto, dá o hitzão. Ok, ó. Pra ver quão rápido a gente volta, mano. Já consegue bater nela de novo. Vamos ver. Será que ela vai ter o DS zoar, lá? Ela vai feicar a janela. Ela tem o DS, né? Pega ela então, vai. Você tá maluco? Vou deixar ela usar o DSzão dela. Ok, agora vai dar pra gente ir na fengzola. Ó, o DS, o stand do DS é 3 segundos só, mano. Na real, vamos nela, que ela é a única que não morre ainda, velho. Vou dar a volta aqui, ó. Bora. Não pula, não pula, amiguinha. Sinto muito. Dá o DH de novo aí. Nossa, achei que ela fosse dar DH pra lá pra baixo. Ela pulou de novo. Jogou muito nice ela aqui, velho. Joga bem essa casezinha, mano. Será que ela pula de maluca aqui? Não, não tem por que ela pular aqui de maluca, pô. Eita, caralho. A mina me travando, velho. Calma, eu vou tentar travar ela aqui. Pera aí. Ó. Vamos ver se ela pula. Vai que ela pula de novo. Pula de novo, velho. Ok, deixa ela dar o DH agora. Ué, não deu o DH? Tá bom, amiguinho, ok. Jogou nice ela aqui, velho. O povo deve estar fazendo gerador, mano. Eles até se curaram. Estão fazendo gerador bosta. Eles estão aqui, ó. Vamos perseguir essa mina, velho. Ih, vamos perseguir ela. Ela não tá dando no wiggle, mano. Tá, agora eu vou descer, vai. Tanto faz, velho. Ok. Ela dizia que é chase, mano. A Elodiezinha é catchase, velho. Um walkzão. O cara já tá indo pro save já. Fang que eu quero, exatamente. Lindo de se ver. Vambora. Hitzão na Fang. Hitzão na Elodie. A Kate vai ter o off the record. Todo mundo tá usando esse perk no jogo. Já bate nela, então. Nossa, que delícia de hit rápido, mano. Você tá maluco, velho. Badhard não conseguiu usar a tempo. Não tem jeito, velho. Já pega ela aqui. Vou pegar de maluco, mas acho que eles vão salvar. Eita, não salvou. Não salvou. Não atunei, velho. Eu acho que a Sufing já morre, porque acho que ela tentou pular do gancho, no primeiro gancho que eu dei nela. Ou não. Ah, não. Ela tentou, mas... Olha o Dead Hard. Olha o Dead Hard. Ah, ela conseguia dropar, ok. Não vou nem quebrar a... Ah, não. Eu vou quebrar sim, porque é uma delicinha. Olha isso, mano. Você tá maluco. O que você ainda tá fazendo, velho, né? Tudo bom? Vou te bater, tá ligado, né? Entendi. Entendi, miguinho. Olha só ela jogando, família. Que isso, cara? Ela tá querendo me trollar aqui, velho. Vambora, vai. Vamos botar ela no ganchinho pra cá. Acho que essa Elage aqui já vai de dormes e sonhas, né, mano? Não tem jeito. Nossa Senhora, velho. Os Killers M1 ficaram muito melhores com essa TT, mano. Ela não morre não, nice. Perfeito, velho. Ó, vambora. Vamos ver que eu vou por aqui. Agora eu vou pular aqui do nada. Ela vai retão lá. Vamos obrigar ela do dropar uma palhaça pra já quebrar rapidão também. Bora. Ah, jogou nice. Ela voltou pra quebrar, ok? Eu vou quebrar normal aqui? Nossa, que hitzinha. Ela voltou ainda, velho. E achando eu conseguir hit ainda. Eu acho que eu não consigo, não. Porra, não consigo, não. Mas, meu Deus, é muito rápido que quebra. Olha isso, cara. Estourando a palhaça. Não tem jeito, velho. Ok, pula aqui. Tirar o bambuzo. Ela vai ser obrigada a dar a volta por trás. Oi, é. Ela vai voltar pra check. Ela não tem a palhaça aqui. Tem? Não sei, velho. Ela não tem mais, não. Pula aqui essa pimba. Ok. Agora eu vou reto. Eu vou tirar esse looping dela aqui, ó. Pronto. Acabou a vida dela. Deixa ela dar o DH. Ah, nem consegui usar o DH. Só morrer então, velho. Lindo demais, mano. Você é louco. O player que joga bem. Tá dando até pra pegar ele tranquilo. Porque eu tô quebrando muitas palhas. Mesmo ele dropando várias palhas de safe. Lopando o certo. Eu tô conseguindo quebrar muito rápido. E consigo pegar ele, tá ligado? Não tem jeito, velho. Vocês estão pra cá? Estão ou não? Estão ou nada? Acho que eles devem estar com o gerador pronto. Daqueles três lá. Vamos ver. Aqui, ó. Olha o hit colossal, família. Ah, eu tentei, velho. Não deu. O que essa mina tá fazendo, família? Ah, GG, né? Essa aqui já desistiu, já, velho. Essa aqui já desistiu, já, né? Eu fui subir à toa, velho. Subi pra cair de novo. Gente, tá. Bora pra próxima, vai, velho. Essa aqui já deu. Já deu pra testar. Essa maravilha. Vamos tentar agora pegar uma partida que ninguém kit. Uma partida mais séria. Pra ver como é que a gente se sai. Vambora. Olha o fengzinho aqui. Vamos ver o que ela vai fazer na vida dela. Deixa eu ir pra janela. Toma, GG. Agora sim. Bora pra próxima, vai. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Wraith e Zola aqui. Já vão quebrar, né? Como a gente fez na última. Já quebra as portas que são importantes. Que são boas de quebrar contra o looping dos caras, velho. Pra já não sofrer tanto com o nosso Wraithzinho aqui. Vambora. Já chamam o Duduzola aqui. Já bora, Duduzola. Bate nele. Por algum motivo ele tá parado, velho. Vamos só pegar as stacks, então, nele e vazar, mano. Vambora. O cara ficou parado pra quê? O cara entra na partida pra ficar parado, velho. Que cara bom, mano. Não vou nem enganchar, velho. Deixa ele ali, mano. Deixa ele ali no chão, velho. Vamos jogar contra quem quer jogar o bagulho, né, mano? PTB é complicado, velho, de gravar, mano. Tem gente que só... Ah, fica parado, sei lá, velho. Ok, vambora. Não sei se eu vi alguém ali, não sei se eu tive a impressão de ter visto alguém ali. Sei que esse corvo voou, o Dudu já foi curado. Já vamos voltar lá, então, velho. O cara... Vamos tentar ir no cara que curou o Dudu, se não for o Yotin, né? Porque ele é obsessão. A gente não quer obsessão aqui, velho. Vambora, Duduzinho. O Duduzinho parado de novo. Bate nele. Vamos nos caras. Esses aqui querem jogar, velho. Nem Cezinha. Vambora. Já vamos vir nela aqui. Ela quis tentar salvar a lanterna. Vamos bater nela. Agora o Dudu foi pro jogo. Obrigado, velho. Olha o DHzinho, DHzinho. DHzinho é só esperar o bagulho e nem vai... Ih, tem outro cara pra salvar aqui, né? Não salvou, não. Não salvou, não. Ele era obsessão. Perdi já a stack, mas tudo bem. Não tem problema, não. Já engancha ela aqui, então. E o cara não salva. Vamos quebrar sem estar invisível pra gente ver a velocidade aí de novo, mano. É muito delícia, ó. Nossa senhora. Quebra muito rápido, mano. Com o Bruto 20% mais rápido. Sem o Bruto já quebra bem mais rápido. Imagina como, né, velho? Com o Bruto bagulhinho fica lindo, mano. Bom, a mina já tentou pular do gancho ali, velho. Que mina boa, mano. Tem gente aqui já... Vamos dar um chutinho aqui, ó. Opa, tudo bom, Clau, Clau? Tudo bom, Clau, Clauzinha? Vambora naquela Clauzinha, velho. Vamos pegar mais uma stackzinha aqui nela, velho. Já voltar rapidão no bagulho. Toma, fiota. Perfeito, velho. Vamos voltar. Vamos chutar o gerador. Porque nessa nova TT, o gerador, quando a gente chuta... Ele volta 2,5% já direto. Então, é muito importante chutar gerador agora mais do que nunca. Eu sempre tive preguiça de chutar gerador. E agora não vou mais ter, porque... É muito útil o chute no gerador agora, velho. Opa, já era pra essa amiguinha aqui. Já era, velho. Só aceita, fiota. Só aceita, velho. Bom, a mina lá tentou pular do gancho, mas ela foi salva. Então eu não vou enganchar ela. Caso eu vá nelas de novo, velho. Bora que vamos, mano. Bora pegar... Vamos pegar o ganchinho dessa... Primeiro o ganchinho dessa Klau Klau aqui. Lindo demais. Olha isso, mano. As chases estão muito rápidas, velho. Esse combo aqui é muito da hora de usar, mano. As chases ficam muito rápidas. Estou chutadas até agora. Lindo de se ver. Acho que não vai ter ninguém pra cá, não. Mas só pra chegar, acho que eles vão estar naquele gerador lá mesmo, né? Que o enganchinha nem se foi aqui. Então, né? Mas eu não vou nela, não, se eu achar. A não ser que seja o Yacht junto com ela aqui. Vamos ver, acho que eu ouviu alguém aqui, velho. Não, não tem ninguém aqui. Ah, estão aqui, estão aqui, ó. Boa noite. Tudo bom? Ela nem deu o DH, velho. Deixa eu esperar o DH dela. Que eu já vou deixar ela no chão mesmo de qualquer forma. Olha o Duduzira aqui. Ele vai dar o DH? Deu, deu o DH. Deixa ele usar o DH. Eu vou deixar o pessoal usar o DH, velho. Pra ir pegando as minhas stacks, mano. Ah, aqui não tem mais pallet, é verdade, velho. Vou pular aqui, ó. Que ele fica totalmente sem opção, ó. Ele pular muito rápido. Você tá maluco, velho. Que lindeza, mano. Vambora. Acho que o pessoal que é baby killer daqui na PTB, quando eu vi alguém jogando certinho, eles quitam. Exatamente, velho. Meu Deus do céu, mano. Os cartão é pito com o meu save the best. Absurdamente tacado, velho. Eita, cara, eu fui pra trás, mano. Vocês viram isso? Eu fui pra trás, velho. Eita, bloqueado, miguinho. Nota o D, velho. E abaixa nele aqui. Vamos voltar lá na Nancyzinha, velho. Mano, olha o quão rápido volta, velho. Ó, a Nancyzinha não. Vamos nessa mina aqui, ó. Na Klau Klauzinha. Ela tá jogando serinho. Vambora nela, vai. Tenta pegar a Chase bem rápida. Bate nela. Ela não vai conseguir pegar tanta distância de mim. Vou passar aqui pela Nancy direto. Ela talvez quisesse usar o DH, né? Ok, mano. Vou pegar a Klau Klauzinha e tal. Olha isso, mano. Olha que Chase é absurdamente rápida. Só porque não tinha parit, velho. Ó o DHzinho, ó o DHzinho. Ó o DHzinho. Nota o D aí, fiota. Ó, ó. Deixa ela... Ó. Ele entrou aqui no armário, velho. Que mina boa de entrar no armário, mano. Você tá maluco, fiote. Ela não vai ter. Ela não tinha como uma TDS, velho. Aqui tem gancho. Tem um gancho ali, ok. Será que o cara já vai salvar já? Bate nela aqui. Só pra vazar. Nem adiantou esse hit, na verdade. E a Nancyzinha já morre, né? Ó o Dead Hardzão do brabo aqui, velho. Vambora, mano. O Dead Hardz tá muito engraçado, velho. Eu não teria caído nenhum nessa partida aqui, mano. Ó, ok. GGzão pro nosso amiguinho. Mano do céu, velho. Tem hora que o povo não tem o que fazer, velho. Possivelmente não tem o que fazer contra o Wraithzinho aqui, mano. Você tá maluco, velho. Primeira enganchadinha dele. Vambora, aquela localzinha já tá aqui pro save. Deixa ela salvar ele. Deixa ela salvar, vai. Aí, ó. Vai ter o BT, ó. Aí eu já perco stack pra caralho aqui no bagulho, né? Mas olha o quão rápido a gente volta com duas stacks, mano. Deixa ela dar o DH. Vou esperar ela dar o DH pra bater. Tá sem DH? Tá sem DH ela. Então essa aqui não tá usando o DH, infelizmente. Vou pegá-la aqui. E o Waste tá ali já. Meu Deus. O DHzinho tá muito engraçado, mano. Meu Deus do céu, velho. Não teria caído nenhum aqui, mano. E ela já vai de cheira bebel, velho. Ó, ó. Ele tá com off the record, né? Ele deu DH. Porque ele tá com off the record, mano. Tanto gente que tem que ter sobrevivente. Se ele não fosse obsessão, eu já teria derrubado ele aqui já. Eu não, miguinho. Mais um, mais um hit? Não. Agora não é mais um hit, né, velho. Essa build aí tá absurda de endurance, velho. Tá muito forte, mano. Tá maluco. GGzão então, velho. GGzão pra caralho, mano. Vamos pra próxima agora. Vamos tentar de novo pegar uma partida que o povo não kit, velho. Vamos tentar, né, mano. Vou ter que fingir que eu sou o baby killer aqui pra ver se o povo não quita. Vambora, vai. Ok, bora lá. Bora lá, velho. De novo, agora botaram, forçaram outro heavy aqui nessa membro. Ratchet Chop é um mapa bem forte pra sobrevivente. E já tem gente aqui, já vamos sair da visibilidade aqui. Que a gente já consegue um free hit aqui na mina, velho. Vambora. Mais que ela voltasse ali pro looping, velho. Vamos estacar nossas... Nossa save the best aqui no bagulho. Eu ia falar de estacar nossas stacks. Vai ficar engraçado, velho. Já pula aqui. Ih, miguinha. Ficou de xerelelel, velho. Não pega, pô. Não pega. Nice. Só falta ela quitar, velho. Não, não quita, não. Por favor, Cladete. Uma play boa. Não quita, não, velho. Vambora. Não conseguiram salvar? Ah, não. Ela é obsessão, velho. Que bosta, mano. Não quero obsessão, velho. Eu não quero obsessão nessa pemba, cara. Vou ignorar essa linha pra todos. Eu perdi meus dois stacks já no bagulho, velho. Que droga, mano. Ok, vai. Eu vou ignorar muito essa linha, velho. Eu vou ignorá-la pra todos sempre. Já acabaram gerando lá. Cê é louco, mano. Aqui o povo acho que não vai quitar, não. Aqui eles tão jogando normal mesmo. Isso é bom. Isso é muito bom. Isso é uma delícia, velho. Bora que bora, mano. Salve, salve, magzinha. Não vai conseguir me queimar. Não vai. Não dá. Não consegue. Ah, consegue, sim. Ela consegue porque ela me queimou um pouco antes. E daí ela conseguiu. Bom, aqui é só a gente seguir. Ela não tem muito mistério. Eu não sei se ela vai ter pallet aqui. Ela tem uma pallet ali na frente, mas eu consigo o hit aqui na ela tranquilamente. Toma, fiota. Vambora. Vamos pegar esses hits aqui, velho. Vamos tentar pegar umas chases muito boas aqui. Quebrando uma pallet absurdamente rápido, velho. Vamos tentar. Ok. Ela jogou nice aqui, velho. Ela não quis ficar na pallet, inclusive. Que delícia, velho. Vambora então, mano. DH ela não vai ter como. Ó, aquela let veio tancar. Pode crer. Ah, aquela claw veio tancar com off the record, velho. Ok, ela deu o DH agora. Nice. Vamos pegar um hit na pallet pra pegar o off the record aqui dela, velho. Lindo. Vambora. Oxe, não tá com off the record, não. Ok, então, velho. Ok, agora derrubar a mag aqui. Configir que vou na Nia. Pra ela pular e eu conseguir pegar essa mag sem ela salvar na lanterna. Lindo demais, velho. Bora, engancha essa mina aqui. Perfeito, velho. Ela já vai pro save aqui. Eu já vou bater na mag. Beleza, a Nia deu o dead hard, velho. Só que eu não quero a Nia, mano. Vou dar um walkzão aqui. A mag deu o dead hard também. Eu não tenho problema em tomar o dead hard. Porque eu quero me resiste aqui do bagulho mesmo. Então tá tranquilo. Vou pegar essa mina aqui agora. Será que a Nia salva? Não salva. Não tem como ela salvar. Vou pegar o segundo gancho dessa claw clawzinha aqui já. Lindo, velho. Ela não morre, tá tranquilo. E a Nia eu vou ignorar por enquanto. Vamos lá na mag. Vamos lá na mag de novo, velho. Ó, o cara tá lá fazendo gerador, mano. Vamos ver o que ela vai fazer. Ela pula. Deu o slow vault. Não pega, pô. Não pega, pô. What the hell? Quem que quitou, velho? Quem que quitou, mano? What? O cara que foi salvo do gancho quitou, velho. Meu Deus, família. Não vai ter como, velho. Eles pegam o killer que joga bem na PTB. Eles quitam. Não tem o que fazer, velho. Meu Deus do céu, cara. Acho que essa parte daqui dá pra render bastante ainda, velho. Vamos tentar, mano. Cara, o povo tá pito, cara. Eles querem um killer pra dar um flashlightsave. Parece eu, velho. Parece eu, mano. Só que eu não quito, velho. Que tal eu não quito, não? Eu só fico triste. Falo, pô, o killer podia cair no meu flashlight. Mas não cai, é verdade. Acontece. Não é não, ninhazinha? Mexe teu papim. Ela tá no me... Me dá burn. Ai, caraca, não tem como. Contra a dois lanterns, não tem o que eu fazer. Ó o DHzinho nela. Não é não, yundinho? Ó o DHzinho nela, família. Não tem o que fazer, velho. Eu não vou nem na linha, velho. Eu vou vir nessa yundinha aqui. Vamos ver o quão rápido a gente consegue derrubar ela. Ver o que eu vou pra cá. Agora eu vou voltar. Dead hardzinho. Ela só vai givar também, velho. Tomou o mindgamezão. Tomou o mindgame, quita. É isso, família. Tomou o mindgame, eles quitam, velho. Meu Deus, cara. Que isso, velho. Caraca. Vambora que esses dois aqui jogam bem. Vambora, ninhazinha. Vai. Drop essa palit aí. Obrigado. Eu te escuto, fiota. Eu te escuto, fiota. Eu não tenho o que fazer, cara. Deixa eu ligar o bagulho aqui. Pra dar a volta aqui, ó. Vou pular aqui essa pemba agora. Já dá o bagulho aqui que ela não vai esperar por isso, ó. Bate direto, ó. Nossa! Como é que ela usa o DHzinho dela aqui? Não usa, pô. Não tem como, fiota. Vai quitar também. Vai quitar também. Não, não vai quitar, não. Ela vai pra segunda enganchadinha dela, velho. Vambora, vai. Depois a gente vai na Meg. Acho que a Meg... Ah, a Meg se curou lindo, velho. Cadê essa Meg, mano? Ah, não. É a primeira dela mesmo, né? Eu já derrubei ela, mas eu não tinha enganchado. Ok, velho. Cadê a Meg? Deixa eu chutar esse gerador aqui. Rapidão. Você tá maluco, velho. É o Wraith supersónico no bagulho. Não tem jeito, velho. Agora a Meg provavelmente vai salvar. Só vou... Ah, a Meg tá aqui, ó. Vai, Megzinha. Burning você não vai dar. Ela vai conseguir a Palette. Quebrar aqui. Não adianta me cegar. Eu sei o caminho certinho, velho. Não adianta, fiota. Eu vou ligar aqui o bagulho. Eu vou dar a volta por aqui. Pular. Porque ela fica meio sem opção. Oh, yeah. Aqui eu consigo retinal tranquilamente. Nossa, eu não consigo não. Que bosta, velho. Jurava que dava pra pegar o hit aqui, mano. Mas não dava. O speed já tinha acabado, velho. Tá de bom. Eu queria que ela salvasse a Nia mesmo. Agora a Nia vai tankar pra ela até o fim. Que ela deve ter o off the record, né, velho. Tem jeito, mano. Ficou por lá. Agora volto. Olha o DHzinho, olha o DHzinho. Olha o DHzinho, velho. Não tem nem problema bater na Nia. Não tem problema bater na Nia, velho. Ó, peguei ela aqui, velho. Não peguei não, Niazinha. Peguei não, Niazinha. Nossa, eu jurava que ela tava aqui agachada, velho. Ela tá pra lá, mano. Peguei pra cá, velho. Vai salvar não, fiota. Não vai salvar não, fiota. DHzinho, vai. O DHzinho dela, família. Aqui eu tenho que olhar pra cima. Olha. Ô. Ih. Ô, caraca, ela tinha outro. Ih. Meu Deus do céu, tá muito engraçado esses caras com Endurance, velho. Tá muito engraçado, mano. Acho que eu dou 19, 20 nos caras e eles não caem, velho. Muito engraçado. Vambora na Megui. Quer dizer, é engraçado agora, né, porque quando tiver querendo ganhar vai ser engraçado não. Ó o DHzinho, ó o DHzinho. Uh, o DHzinho. Toma, não usou o DHzinho. Eu vou pegar ela aqui, tá bom, Nia? Peguei mesmo, velho. De maluco. A Nia não tá nem aqui, eu nem aqui. Nem saber, velho. Meu Deus do céu, tá engraçado, mano. Se não fosse obsessão, eu tava com oito stack aqui do Save the Best estacadaço, mano. Save the Best vai counterar bastante esse Endurance aí. Que o povo tá... Porque tem que dar muito hit, mano. Tamo junto, Niazinha. Tamo junto, velho. GGzão, mano. Foi nice a partida. Mas com o cara que quitou lá, foi legal a partida. Foi divertido, mano. Deu pra testar bem. Hitzão, rapidão. Palitezinho quebrando a velocidade da luz, mano. Tá maluco. GGzão. Pardinha foi nice, velho. O povo só quita aqui. Tomou mais game quita, velho. Não tem jeito, mano. É isso, velho. GGzão, mano. Deu pra testar bem o Killer. Deu pra ver que ele tá muito melhor de jogar, mano, agora. Ele, o Trapper. Vários que ele aqui só dá em 1, né? Normalmente. Eles foram tudo melhorados, né? Por tabela. Por causa desses buffs aí. Gostei demais, mano. GGzão, velho. Agora é só esperar vir pro jogo. E vou ver se eu consigo trazer também mais vídeos de server. Se eu já não tiver trazido pra vocês, né? Vídeos de server jogando com essas builds aí de Tanka Hit. É muito da hora, mano. GGzão, família. Vídeos de server jogando com essas builds aí de Tanka Hit.